Eu vou caminhar, eu vou caminhar, caminha Salvador Eu vou caminhar, eu vou caminhar, eu vou caminhar Eu vou caminhar, eu vou caminhar, eu vou caminhar Olha só, que maloteiro, é só pro mundo inteiro Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Balança, vai balança, 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 balança Sai do chão, eu vou caminhar Sai do chão, sai do chão, eu vou caminhar, eu vou caminhar Agarça os CDs, fazendo sua festa Olha só, que maloteiro, é só, que maloteiro, é só, que maloteiro Tira o pé, sai do chão Sai do chão, eu sou favela E vou morrer favela Favela, me roubou a favela Obrigado, meu Deus Sou favela, me roubou a favela Peguei a favela na forma da mão Bate na forma da mão Bate na forma da mão Querido Um, dois, sai do chão Eu vou caminhar Sai do chão, eu vou caminhar Sai do chão, eu vou pra me derrubar vai dar muito trabalho Tira o pé, sai do chão, eu vou pra me derrubar vai dar muito trabalho Faz do coração pro canário aí Sai do chão, eu vou pra me derrubar vai dar muito trabalho Se pega pra você Se pega pra você Se pega pra você Tira o pé, sai do chão, sai do chão Mas se mexer com o caralho Sai do chão, eu vou caminhar Oi gente, faz o coração pro canário aí Oi, é só o clima é louqueiro, é só pro mundo inteiro É só o clima é louqueiro, é só o clima é louqueiro É só o clima é louqueiro, é só o clima é louqueiro Vai, copopô, quem é o canário? Joga a mão pra cima, sai do chão, galera Boa tarde com Jesus Boa tarde com Jesus Sem Jesus nem tem, gente, tá ligado? Só quem tem fé em Deus dá um grito pro canário aí Quem é da paz, dá um grito aí Boa tarde com Jesus a todos Obrigado meu Deus Toda honra e toda glória A tudo, meu pai Eu vou caminhar Eu vou caminhar Caminha Salvador Eu vou caminhar 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 É barrio, é barrio É barrio, é barrio O canário tá mostrando, tá ligado? É barrio, é barrio Eu sou o canário É barrio, é barrio É barrio, é barrio Sai do chão Vigia, vigia homem Vigia homem Aqui com o canário coro coro Vigia, vigia homem Vigia, vigia homem Vigia, vigia homem Vigia homem Se pega pra você Sai do chão Sai do chão Se me de parceiro que eu vou te dizer Vigia, vigia homem Vigia, vigia homem Faz o coração pro canário aí Vigia, vigia homem Vigia, vigia homem Vigia, vigia homem Vigia, vigia homem Se pega pra você Faz o coração Faz o coração A favela é amor A favela é o meu Sai do chão Eu já falei Tá parado Já falei, já falei Já falei, já falei Já falei, já falei Já falei, já falei De que pô, já falei Boa tarde com Jesus Deus abençoe Obrigado por tudo Música O canário dá ideia pra galera da favela na moral O canário dá ideia pra galera da favela na moral Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. 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 Amor, amor. Amor, amor, amor. 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 Amor. Amor, 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 amor. Amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor. Amor, 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 amor. 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 Amor, amor. Amor, amor. Amor. Amor, amor. Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar, que é pra galera balançar H-Sucidense Sai do chão Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Vem do palanço Vem do palanço, vem do palanço, vem do palanço Vem do palanço, vem do palanço, vem do palanço Vem do palanço, vem do palanço, vem do palanço Vem do palanço, vem do palanço Vem do palanço, vem do palanço, vem do palanço Sai do chão, sai, bota pra virar Sai do chão, sai do chão, sai do chão Bota pra virar, balança Bota pra virar, balança Bota pra virar, bota pra virar Sai do chão, sai do chão Certa, 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 certa Certa pra virar, balança Vai, Bococó Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Jai, jai, foi do palanço, é do palanço É do palanço, é do palanço Aí em Salvador Boa tarde com Jesus a todos Segura o trio motor Segura o trio pra aquele trio da frente sair Pra gente ficar à vontade aqui Que eu quero ter o meu momento Preciso do meu momento Respeitando o momento de todo mundo Mas eu preciso do meu Eu espero por todo mundo E eu preciso que agora respeitem O nosso momento Oi gente Faz o coração pro canário aí Que Deus abençoe Obrigado pela alegria Pela lealdade de sempre Hoje o meu protesto tá no LED O protesto tá no LED O perfil do canário esse ano é esse aí Música A gente vai ficar parado aqui Até a avenida ser liberada pra gente Tá ok família? Eu queria mandar um abraço Camarote da prefeitura Camarote aí dos convidados Camarote aqui do posto da Saldor A toda galera que tá aqui desse lado Aqui também Beijo A todos os turistas que estão na casa Essa aqui é a maior pipoca do Carnaval da Bahia Mesmo sendo boicotada A gente se mantém aqui Todo ano é assim E vai ser tudo nosso de novo Dado do arte Não, não tô afim Hoje eu tô afim Eu tô zero a zero Eu tô zero a zero hoje Tô zero a zero Tô cheio de paciência Eu tô calmo pra caramba Eu não tô com um pouquinho de pressa Tá ligado? A avenida é nossa Nós só toca quando liberarem a avenida pra gente Ou então vão ter que carregar o trio aí Dos dois um Carnaval de Salvador Mais um ano estourado Lembrando que Não tô gostando da violência que tá rolando no Carnaval Muita briga, viu? Cês tem que procurar se respeitar, viu? É, pô A galera tem que procurar se respeitar A gente quer rir aqui em cima pela favela Pelos negros Pelas mulheres O bagulho tá doido Mulher foi estuprada A mídia não falou nada Os cantores não disseram nada aqui no Campo Grande Mas falar que Bebe Consuelo disse que Jesus tá voltando E é maluca, todo mundo sabe Mas Jesus tá voltando Jesus usa os loucos pra confundir o sábio E ninguém tá levando fé no que Bebe falou ontem Tão tirando como humor Blogueiragem E o bagulho Ela falou a realidade Eu acho que independente de qualquer religião Do condomblé Bruxaria Seja o que for Jesus tá voltando Isso é fato E ainda há tempo de você correr pro braço do Senhor Tá? Pra gente correr pro braço do Senhor A gente não precisa estar dentro da igreja A gente não precisa virar pastor A gente não precisa virar padre Jesus olha o nosso coração E ele tá triste Porque ele tá vendo os filhos deles Um matando o outro Tá ligado? Mulheres sendo estupradas Negros sendo mortos Enfim Todo mundo tá ligado já E aí vem uma Uma pessoa que Tem moral Tem história pra poder falar sobre E fazem hora da parada Mas quando Jesus voltar E que aí apontar Fazer você Desacreditou da minha volta Aí fica dizendo Meu Deus me ajude Olhe pela minha família A conta vai chegar Pra todos Pra todos Bota pra virar 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 Seja bem-vindo, porrô, né? Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa H-C-C-D-S Um, dois, vai, papapá! Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Vai no palanço, no palanço, no palanço do canário Vai no palanço, no palanço, no palanço do canário Vai no palanço, no palanço do canário Rebota pra virar balanço E aí Salvador, faz o coração pro canário aí Sai do chão, sai do chão, ó pra virar Vai no palanço, no palanço, no palanço do canário É quando a chifra é passada, não precisa se assustar É o palanço que vem na rua, deixa o nome te levar O importante é se estressar Tira o pé, sai do chão, sai do chão É o palanço que vem na rua, deixa o nome te levar Sai do chão, volta pra virar Tira o pé, sai do chão, sai do chão Rebota pra virar balanço, no palanço do canário Vai no palanço, no palanço do canário Vai no palanço, no palanço do canário E aí Salvador Obrigado pelo carinho, boa tarde com Jesus Eu vou chamar o meu primeiro convidado, tá ligado? Hoje eu tenho convidados especiais E eu vou chamar aqui agora Aila 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 Eu vou cantar uma música pra vocês Eu preciso que vocês escutem essa mensagem Porque é forte Uma salva de palmas Aila 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 Admiram minha mão de obra Porque sou eu que multiplico o seu salário Mas abri o olho antes de fechar as portas E de verdade, com conversa torta Amanhã só vão dizer que já sabiam Que a minha vitória era questão de dias Mas quando o bicho pega, quem pega a tua mão Eu quero ver a dor, mesmo quem é irmão É muito, tamo junto, tô contigo, sou seu fã Eu quero ver a ir fora do Instagram Quero ver a dor, quem vai estar lá Quero ver quem foi, quero ver quem fez Quem estendeu a mão pra me ajudar Eu quero ver a dor Quem estendeu a mão pra me ajudar Eu quero ver a dor, quero ver a dor Quero ver quem vai estar lá Quero ver quem foi, quero ver quem fez Quem estendeu a mão Pra te ajudar Oh, 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 oh Uma salva de palmas Ana Menezes Cante uma música aí, vá, sua Primeiro eu preciso dizer Que eu enquanto Artista pagodeira Hoje eu estou realizando Um dos maiores sonhos da minha vida Igor É meu primo Mas eu não estou falando isso por conta da família Eu estou falando isso porque Para mim ele é a maior representatividade Do pagodão A gente tem vários artistas aí Mas ele gira Ele bota para virar Sem essa parada aqui Que compra tudo e todo mundo Esse aqui não Esse aqui é de verdade Não é de boca não, tá ligado? Não é de boca não É favela ou não é? É verdade ou não é? É o canário ou não é? Me dá um som maior aí, vai Agace os CDs É o seguinte O nome dessa música chama-se na cara da sociedade E essa vai direto para as mulheres canarianas As mulheres que cuidam de si As mulheres que se amam Que são correria Vem! Eu sou mulher Empoderada Cheia de força Cheia de garra Dona de mim Não fico mais calada Sou bela Inteligente Faço meus cores Independente Sou protagonista Vou te avisar Pega a visão No que vou lhe falar O meu carro Eu que comprei Meu diploma Eu conquistei Sou das travas Mas eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Eu sou feita de felicidade Você que luta O teu dignidade Ninguém me prende Eu sou liberdade Eu sou liberdade E assim Sou afrontosa de verdade Eu jogo na cara Subiu, subiu Jogo na cara da sociedade 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 Olha que eu jogo na cara da sociedade Jogo na... Balançar 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 Eu jogo na cara da sociedade Jogo na cara da sociedade Eu te jogo na cara da sociedade Jogo na cara da sociedade Eu sou mulher Pegada Cheia de força Cheia de garra Dona de mim Não fico mais calada Sou bela Inteligente Faço os meus corpos Independente Sou protagonista Pega a visão O meu carro Eu te comprei Meu diploma Eu conquistei Sou das bravas Eu te visei Eu sou feita de felicidade É que luta O teu dignidade Ninguém me prende Eu sou liberdade Eu sou liberdade Subiu Sou afrontosa de verdade Eu jogo na cara Jogo na cara da sociedade Jogo na cara da sociedade Jogo na cara da sociedade Olha se eu jogo na cara da sociedade 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 Ó, a frase que pra mim define esse cara aqui é a seguinte A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não É isso, você transforma luz, som, eu sou sua fã, pô É foda, é foda Valeu, canarianos e canarianas Fala, meninos Fala, meninos Gente, logo em seguida eu vou chamar já o meu próximo convidado Eu tenho que chamar É um moleque que eu tive o prazer de conhecer O nome do moleque, Baiense Tamo junto, viu porra Deus abençoe sua vida, sua família Liberdade linha 8 na cabeça e no coração sempre Tamo junto sempre, sempre Eu tô falando do moleque que eu tive o prazer de conhecer E a gente chegou a gravar uma canção juntos Esse ano que passou O nome da música é Minha Vida, é um filme Eu tô falando de um moleque chamado Teto De Jacobina Sacana Canta Trap E eu tenho que, eu tive que trazer ele aqui porque Ele também é referência Ele também é motivação pra nós É espelho pros adolescentes também Eu tô falando dele O menino Teto Teto Fala comigo, Salvador Esse cara de verdade, Pai Essa é a nação canadiana pronta pra te receber Paizão Que mundo de gente é esse, mano? Namorado, que isso, que isso, que isso Coração tremeu Bora pra cima A nossa vida é um filme A deles também são, Pai Com certeza Silvão Quero ouvir assim, ó Faz o coração pro canário Aê Isso é salvador Tô vendo a chama Dizem Que minha vida é um filme Acá suceder A cena é A sensação que eu criei Oh, não, não, não A gente gosta de fazer esse coco Ai, ai, ai Vai jogar esse coco Meu pai, a merda Já vai churro Se tu encosta Eu sinto calor Eu já coloquei toda a cicatriz Fica tranquila que eu resolvi Você se pergunta por que não fiz Eu te pergunto se todo esse tempo Você tava sendo feliz Olha bem no seu nariz Deixa a vida ler Me encostei na mão e pela boca Não vai se preocupar Não vai se preocupar Dizem Que minha vida é um filme Quem sabe canta alto, aê Capa A cena é A sensação sublime Ah, na, na, na Pensa que eu sei Você falou e não fez Agora é minha vez Deixa o clima quente Dizem que joia potente Sorriso e meluzente Amo o meu filho Eu chamo a sempre que tá na best week Pede pra mim 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 Obrigado pela sua presença Você é uma história, pai, você é uma história pra mim Pra toda essa multidão aqui, tá ligado? Muito obrigado, meu irmão, por me receber De braços abertos Meu primeiro carnaval Realizei com saúde, vida E toda essa gente linda, maravilhosa Então muito obrigado, Salvador e Canaro, por me receberem Faz barulho pra Teto, Alô! Alô! A Cássio Cedês Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Quebra a galera balançar Bota pra virar Bota pra virar Quebra a galera balançar Faz o coração pro canário Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Faz o coração pro canário Um, dois, três, vai, 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 vai O precipito, o que é isso? Deixa o canário Faz o coração pro canário Boa, 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 boa Boa, boa, boa Uma salva de palmas à polícia militar que também tá no meio da situação pipoca balançando. É, pai, fiquem à vontade. Pode balançar com nós, somos irmãos. É isso. Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar, que é pra balançar. Bota pra virar, bota pra virar, que é pra galera balançar. Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar. É, pai, fiquem à vontade. Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar, que é pra galera balançar. Um, dois, vai, babá, deixa assim que eu vou quebrado, reta, 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 reta. Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar. É do palus, 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 é do É na boa hein, eu não quero briga na parada não hein É no palanço, é no palanço, é no palanço É quando o danci está passando, não precisa se assustar É quando o danço que vem da rua, deixa o grupo te levar Quem não sabe não só se balança, o importante é se expressar Tira o pé, pega o jogo e faz Eu vou botar pra virar de novo Sai do chão Botar pra virar Quebra, quebra, quebra Do balanço É do balanço, do balanço, do balanço Do canário Vai pro papai Eu vou botar pra virar Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Quebra, quebra, quebra Ban本ço Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Dota pra virar Tira, tira a camisa, tira a camisa Eu sou canariado Eu sou canariado Bota pra virar, bota pra virar, galera balança Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar Se começa essa parafernália, eu vou parar aqui, vou pra casa, viu? Eu não quero saber não Eu não tô afim de falar nada Eu não tô afim de discutir com ninguém Eu tô afim de cantar Todo artista passa aqui, vê tudo e ninguém fala nada Eu tô cansado, eu quero fazer meu trabalho Cantar, se alguém caiu, chama a polícia Se alguém caiu, chama o salvar Eu sou cantor, não quero saber mais de nada Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar No balanço 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 Bota pra virar, balanço No balanço No balanço No balanço Se solta a nossa sentada Deixa a gente Deixa que eu vou quebrar Deixa que eu vou sobrar Eu vou sobrar Bota pra vir 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 E até a galera r buen Bota pra vir Bota pra vir Bota pra vir Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, 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 b Tem um bocado de gente querendo se promover no sofrimento de Davi E eu não tô aqui pra isso Eu não preciso disso A gente aqui tem que voltar pra Davi ficar na casa E ponto final Um bocado de gente de ideazinha é porque é isso que é aquilo Aí o Rodriguinho vem fazer show, vocês pagam o ingresso e vai lá ver ele e gritar ele É, pô, eu falo minha parada Quem não vai pra show de fila da puta nenhum sou eu Tá ligado? É isso aí Bota pra virar, tira o pé, sai do chão É o balanço, é o balanço, é o balanço, é o balanço, é o canário Enquanto nós estiver passando, não precisa se assustar É o balanço que vem da rua, deixa o nome de levar Eu não já me deixasse balanço, o importante é se esprezar Tira o pé, sai do chão É pô, botar pra virar de novo Bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar É do palanço Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar de novo Bota pra virar, bota pra virar Plataforma tá aí Sai do chão, sai Pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Sai do chão Bota pra virar Tira o pé, sai do chão, galera Volta pra viar, volta pra viar No palanço, no palanço, é o canaço No palanço, no palanço, no canaço Olha as costas aí, olha as costas No palanço, no canaço, no canaço Quando nós estiver passando, abre Abre aí, abre aí Eu vou botar pra viar, eu vou botar pra viar Eu vou botar pra viar de novo Eu vou botar pra viar, eu vou botar pra viar Botar pra viar, sai do chão, sai do chão Eu vou botar pra viar, volta pra viar No palanço, no palanço, é o canaço No palanço, no palanço, no canaço No palanço, no palanço, no canaço Vai, Pocopô A família do Davi Um beijo pra família do Davi É como eu falei Eu fico na minha casa, o que importa é votar É isso que a gente tem que representar Votar no cara Vai todo mundo pro paredão com ele, nós vai tirar um por um Tá ligado? Quem for Quem for com ele, nós vai tirar um por um E depois nós vai botar o canário de graça Pra quando ele ganhar Eu vou Não precisa a prefeitura me pagar Governo ninguém Eu dou o show a ele de presente A voz do canário Vai sempre Falar do que? Sérgio Canariano A Cássio Cedês Toda honra E toda glória Ao Pai Maior Eu não sou ninguém Toda glória E toda honra Ao Pai Maior Toda glória E toda honra Toda glória E toda honra A voz do canário A voz do canário Vai sempre falar do gueto A voz do canário Tira o pé do Jé, galera Sai da frente que não vem a surra Sai da frente que não vem a surra Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Sérgio, tira o pé, tira o pé Mas eu não sou um Forte Bairro Eu não sou um Forte Bairro Mas eu não sou um Forte Bairro Eu não sou de baixar Se vier bem, se vier bem Se vier bem, se vier bem Chacoalha, mãozinha, salvador Hoje eu tô no mal do João do João ativado Se ligue parceiro que tá no comando Sai do chão, mas se vier Sai da peste, é o conário Sai do chão, sai do chão Pra pé, pra pé, pra pé, pra pé Vem no balanço, vem no balanço Vem no balanço, vem no balanço Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Faz o coração pro caralho aí Se vier bem, se vier bem Se vier bem, se vier bem A torcida do Bahia tá aí? Se ligue parceiro Sai do chão, mas se vier Vai se vingar Vem no balanço, vem no balanço Vem no balanço Mas eu não sou um beijo nos canarinhos Eu não sou de baixar a cabeça da ninguém Eu não sou de baixar Eu não sou de baixar a cabeça da ninguém Abre, abre, abre Tá cheio Acá-se o seu texto É que o cigarro abre É que o cigarro abre É que o cigarro abre Divulgar mesmo É gente nossa São meninos nosso Da nossa favela Da nossa terra Que tá fazendo um belíssimo trabalho de comunicação E os mais velhos tem que deixar vocês passarem Afinal, estamos ficando velhos nessa porra E outros tem que surgir Pra falar por nós e de nós Tá? Parabéns Raoni, Dio e Júnior Porra Máximo respeito Toda a galera da TVE Que sempre me dá moral quando eu passo aqui Não é de agora Eu acho que a TVE É uma das poucas TVs Que me dava moral Quando todas as emissoras Viravam a câmera pra mim Eu lembro que eu passei aqui com a bronca Em 2011 Não tinha uma TV aqui pra me cobrir Só a TVE Lembra disso Então a gente tem que ser grato E a gente não pode esquecer TVE Aquele abraço Raoni Tá manjando toda a vida Rolava love Fã clube Rolava love Reino do canário Bota pra virar Linguagem do gueto Máquina de suingueira Canário da favela Fã clube maior onda Família Colômbia SBT Folia Aratofolia Moleque Todo mundo sabe que eu tava bolado com ele o dia 10 Falei com uma porra dele Ciúme Eu sou ciumento Sou ciumento mesmo Sem ficar muito tempo sem me ligar Eu já quero tá ligado Um beijo pra você, tá bem? Mais um carnaval Deus abençoe Estamos aqui mais um ano Né? 10 anos dessa pipoca maravilhosa Que coisa linda E Fanda Chense O respeito continua O pedido de desculpa continua, tá? Deus abençoe a sua vida O Cielo Vai puxar o botão de baganzinho A-a-a-abri A-a-a-abri A-a-abri 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 A-a-a-abri A-a-abri 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 Oé Ei, ei, ei Tad-da-da-dabri A-a-abri A-a-a-abri A-a-abri Chica A-a-abri A-a-abri Oce Tad-da-fate A-a-abri Pãe de folia ao vivo, o Ziel Família, pode namorar o Ziel, pode namorar o Ziel, chama de palmas o Ziel Agora a gente já pode assistir o Ziel, viu? Pode assistir o Ziel, o Ziel tá do nosso lado Agora ele é nosso, tá ligado? Ele agora é nosso Vou pedir uma colher de chá pra ele Fechou? Uma chama de palmas o Ziel, na moral Tá na casa de novo, hein? Agora é com você, viu? Tamo junto, viu pai? Deus abençoe mais um carnaval Que bom que Deus fez a gente ficar de boa Já tava na hora, não é? É isso O jantar depois do carnaval tá fechado, hein? Sacra Tem um jantar aí na casa de o Ziel, tô lhe convidando já, viu? Cadê? 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 Cadê a comade? Cadê a comade? Cadê a comade? A esposa, cadê a comade? Tá de boa? Manda um abraço pra ela, tá bom? Vai, velho! Tô dando o coração, tá ligado, né? Máximo Ô, velho! Você virou cantor agora, velho! Que bagulho é esse, velho? É verdade, velho mesmo? Fazer show, as paradas? Separa uma música aí pra gente Separa uma música pra gente Fechou? Separa uma música Saia do chão Se chameja vem pra minha parte O bagulho é um bagulho aqui é de verdade Nós faz amor no bar do rádio Bota o tudo, 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 bota o rádio Tua brisa sem fazer a laje Tua padronário só tem menino selvagem Bota aquela posta que gosta de piedade E eu já tô com uma troca toda Só tem balançada que só tem barulho faltado E quando eu tô todo mundo escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Eu te chamei pra mim pra minha paz O bagulho, o bagulho aqui é de verdade Nós fazemos o bagulho, o bagulho aqui Bota o bagulho, o bagulho, o bagulho aqui Nobre da cerca de alagem Troca do dado, só tem menino selvagem Bicho tem capote sem passagem Bota aquela posta que gosta de piedade Hoje eu tô com uma troca toda Só tem balançada que só tem barulho faltado Bota, pode, pode, coloca, coloca tudo O bagulho, o bagulho aqui é de verdade Bota o tudo, bota o tudo, bota o tudo, bota o tudo, bota ali Tô pra durar e só tem menino selvagem Bota o tudo, 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 b Volta até o céu, só que nós não vivi andai Vem, 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 vem O bagulho, o bagulho é que é de verdade Volta até o céu, só que nós não vivi andai Volta até o céu, só que nós não vivi andai Acaça o CDs Volta até o céu, só que nós não vivi andai Salvador! Hoje eu tô mais barril do que vocês imaginavam, tá ligado? Eu tô faltando pra ver bichão hoje Preciso de ser verdade Não quero nem saber, né, não deixar rolar Eu tô na onda, me deixa, pô Me deixa, pô O soninho mais famoso do mundo, tá ligado, né? É de... Abre, abre, abre Acaça o CDs Sai, puxa, bota pra virar! Bota pra virar! Bota pra virar! É do palanço, pra virar que é plateira Sai do chão, sai Toca pra virar, tira o pé Sai do chão, salva a troca É do palanço É do palanço, é do palanço É do canário É do palanço, é do palanço, é do palanço Quando nós estiver passando, não precisa se assustar É do palanço que vem da rua, deixa o grupo te levar Quem não sabe, deixa se balanço O importante é se eslizar Sai do chão, sai do palanço É do palanço, eu vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Bota pra virar, bota pra virar É do palanço, bota pra virar Quebra, 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 quebra Bota pra virar, tira o pé Sai do chão, eu vou botar pra virar Vem do palanço É do palanço, é do palanço, é do palanço É do palanço, é do palanço, é do palanço Do canário, é do palanço, é do palanço Quando nós estiver passando, não precisa se assustar É do palanço que vem da rua, deixa o grupo te levar Quem não sabe, deixa se balanço O importante é se eslizar Só quem dá, deixa o brilho Só quem vai pra virar Eu vou botar pra virar de novo É do palanço, é do palanço, é do palanço, é do palanço Obrigado, meu Deus É do palanço, é do palanço, é do palanço, é do palanço Faz o coração pro Caneiro ainda saiu Sai, 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 sai É no balanço, no balanço, no balanço pro Caneiro O balanço, no balanço, no balanço no coração Bota pra virar balanço Bota pra virar de novo, bota pra virar de novo Faz o coração pro Caneiro aí Sai, 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 sai Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar Quebra, 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 foi do balanço Vai, ropofofa! Já se colocou, cabra, me enganou Já ficou, você vai, você vai Porta pra virar, porta pra virar Porta pra virar, que é pra galera balançar Oi, gente! Beijo! Porta pra virar, que é pra galera balançar Vamos! Eu sou canariado! Eu sou canariado! Vai, ropofa! Vai, ropofa! Vai, ropofa! Quebra, 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 quebra Deixa de eu passar, que é pra galera balançar Deixa de eu passar, que é pra galera balançar Porta pra virar! Porta pra virar, porta pra virar É do balanço, do balanço, do balanço do canário Do balanço, do balanço, do balanço do canal Do balanço, do balanço, do balanço do canal Quando nós estiver passando, não precisa se assustar É o balanço que vem da rua, deixa o grupo te levar Quem não sabe, tenta se balançar, o importante é se estressar Sai, sai do chão, eu vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar de novo, vou botar pra virar Bota pra virar Do balanço, do balanço, do balanço do canal Do balanço, do balanço do canal Vai, vai, vai Vem, 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 vem Do balanço, vai, vai, vai O chá se colocou, vai, vai, vai Vem, 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 vem Do balanço, vai, 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 vai Um, dois, três, do chão A casa e o cedês Vem, quem é, vem, 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 vem Joga a mãozinha pra cima, salvador Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Jogamos pra cima Eu disse porra nenhuma, tu tava na reboada 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 Sai do chão, olha, coloca o capacete Que lá vem, caralho Coloca o capacete, que lá vem, caralho Coloca o capacete, que lá vem, caralho Sai do chão Uh, 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 uh Ope tipo de bar Quebra, quebra do jeito do caralho Ope tipo de bar Uh, uh, uh Um peda, quebra do jeito do que Quebra, quebra, quebra do jeito do caralho Sai do chão, sai Olha, coloca o capacete, que lá vem, caralho Coloca o capacete, que lá vem, caralho Sai do chão, sai U pa pitbull já falha Paula rica, capacete equina veem caralho Frumo o capacete equina veem caralho Sai do chão, sai Quebra, 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 quebra Vai na cola com o capacete que abre, caralho Abre, abre, abre Abre aí, ó Abre aí, ó Mais um coração pro caralho Vai mamarrete Mais, por favor Quebra, 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 quebra E crexinha Eu sou canariano Eu sou canariano Eu sou canariano Vem, porta pra virar Porta pra virar Acácio Cidês Bota pra virar Bota pra virar Quebra, galera, barça Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Quebra, galera, balança Quero ouvir Bota pra virar Bota pra virar Vai, papapá Bota pra virar Jai do chão Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Vem do bar Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Abre, abre Bota as imagens no LED Protesto do LED Aí, olha pra frente Abre aí Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Vai no balanço, obrigado meu Deus Bota pra virar, balanço, pra virar que é pra ver Bota pra virar, balanço, pra virar sul e ganha Sai do chão, sai, bota pra virar, tira o pelo, sai do chão, sai do chão Bota pra virar, bota pra virar Oi, tu balanço, tu balanço, tu balanço, tu balanço, tu balanço Oi, gente, oi, gente Vai, 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 vai O maluqueiro azar, o Rodrigo Acácio Cedês Acordo às cinco da manhã Mas o vizinho que é conspirador Comprei a minha barca, mas não sou ladrão Esse meu cantor de ouro, eu levo o tempo na barraca Eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão Recolo no reggae, bota pra subir Esse é o maluqueiro Quebra, 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 quebra Sai do chão, bota pra virar Calma, bota pra virar Calma, bota pra virar Calma, bota pra virar Inscreva-me ao fim Eu acordo às cinco da manhã Obrigado, meu Deus Fala que homem, povo, interviewed para você e ratos Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre! Sai do chão, sai do chão! Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Eu acordo às cinco da manhã Quem é o canário dá um grito aí A torceira do Bahia tá aí Sai, 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 esse é o maloqueiro Tira o pé, sai do chão, tira o pé, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Oi, gente Sai da minha frente São dez anos aqui com vocês, porra Dez anos guerreando, véi Se mantendo firme Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Que pra galera balançar Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Que pra galera balançar É disso aí, bota pra virar Bota pra virar Já fica a mão Bate na palma dava Bate na palma dava Bate na palma dava A cara услso desse Que pra galera balançar Um, dois, seis, um, céu, céu Bota pra virar Perda, perda do palanço, do palanço Fregou o Salvador O balanço, do palanço, do canelão O balanço, do palanço, do canelão Bota pra virar 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 Beba a chão Casa de Itália Boa noite com Jesus Casa de Itália Boa noite com Jesus Faz o coração pro canelão Eu posso pedir na humildade Na humildade eu posso pedir Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa 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 Um, dois, dois O precipito quer Quero pedir aos policiais que deixe a gente se divertir aí, velho Vai ficar encurralando a população, é, velho Sai daí do meio, porra É porque tá na frente do camarote de vocês, né Eu passo em silêncio se vocês quiserem Ah, tá foda essa porra Em plenos dez anos, velho, vai atrasar meu lado, velho Me deixa trabalhar, velho Eu não tô falando nada com vocês Meu povo não tá brigando É vocês Então vamo, vamo ficar de boa, namorou mesmo Bota pra virar, tira o pé, sai do chão Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar Aí ó, esse daqui ó, o 2004 A Dei uma cacetada na costela do rapaz O Havaia pra ele Esse 2004 A aí ó Esse aí ó, o 2004 A O número lá, o número lá O segundo da fila, vai pra ele, vai pra ele É na manha 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 Respeito é bom e todo mundo gosta Não tô procurando guerra não Mas o cara agrediu Ele deu uma cacetada nas costas do cara Que paga o salário dele Com o imposto que paga pro governo O número dele é 2004 A Ele passou ali, o segundo da fila O comandante Coutinho O comandante da tropa O número da fada é 2004 A Ele deu uma cacetada pelas costas De um cidadão de bem Que não estava brigando E estava passando Isso tá errado E ponto final Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar É no palanço No palanço No palanço No palanço No palanço No palanço É no palanço No palanço No palanço No palanço No palanço Enquanto nós estiver passando Não precisa se assustar É o palanço que vem na rua Eu juro me te levar Eu não sabia da fácil balança O importante é se estressar Só quem tá feliz Tira o pé Meu palanço Queata pra virar Tá pra virar Bahia Quebra, quebra, bota pra virar balança Bota pra virar balança, bota pra virar balança Bota pra virar balança Quebra, 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 quebra Bota pra virar balança Bota pra virar balança Bota pra virar, bota pra virar, que é pra galera não almoçar Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar, que é pra galera não almoçar Volta a cravia Volta a cravia Volta a pravia Teu pra galera a marcha Volta a cravia Volta a pravia Vai 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 Volta a lamar Sai, 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 bota pra virar, bota pra virar Abre aí, ó Olha as costas aí, ó Olha as costas aí, ó O balanço, o balanço, o balanço, o balanço Bota pra virar balanço, pra virar pé pra dentro Faz o coração pro canário aí Sai do chão, bota pra virar, tira o pé Sai do chão, sai do chão Pé, 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 pé Vai no palanço, vai no palanço Vai no palanço, vai no palanço Vai no palanço, vai no palanço Tira o pé, sai do chão Tira o pé, sai do chão Já se deu pra cá, eu tô E agora fechado, eu tô Quero ver, bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Vai no palanço, vai no palanço Vai no palanço, vai no palanço Vai nas costas aí, abre aí as costas, ó Abre aí, abre aí Abre aí, olha as costas Olha as costas Olha a cintura Olha a costela Isso Minha tia, olha a senhora, minha tia, olha as costas Olha as costas, minha tia Isso Abre aí, gente Abre aí Oi Faz o coração pro canário aí Só prepara Mudando É, não, só pulo, velho Porra, é preparação de frango Vila, 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 manchal E aí Vai deixar assim que eu tô querendo Eu vou chamando Pé pra terra, pé pra terra Eu sou canário Sai do chão Bota pra terra, bota pra virar Bota pra terra, bota pra terra Sai do chão Bota pra terra, bota pra terra Sai do chão Sai do chão Bota pra terra, bota pra terra Enquanto tá chico é passando Não precisa te assustar É o palanço que vem da rua Vem dançar, me dançar, se balanço O importante é se esforçar Sai do chão Sai do chão Bota pra terra, 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 b A Cássio Cedês Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Quebra, favela, bala já Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Quebra, galinha, balançar Bota pra virar Vai prazer Bota pra virar Bota pra virar Quebra, favela, bala já Sai do chão Sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Que delícia Que delícia Meu parceiro Periquito Você pode cantar o conspirão atrasalado pra mim? Por favor Tá rouco, é? Então esqueça Dudu Vem aqui, Dudax Eu só vou nebulizar 10 minutos pra eu voltar quebrando tudo Fechou? Quem tá ligado, tá ligado Aqui é Dudu Que foi falcatruado com aquela história da New Hit Todo mundo tá ligado E o Pivete tá voltando 10 anos depois E eu preciso que vocês abracem ele como vocês me abraçaram Que ele foi injustiçado Broca, Pivete Broca Cadê a torcida do Bahia? A torcida do Vitória Tá aí, a torcida do Vitória E quem é canariano, dá um salve, grandão aí, dá um salve, vai Eu não tinha nada Dá um lado, dá um lado, dá um lado E foi assim que eu cantei E eu disse Entra, senta Senta, senta na minha picapê Eu disse Senta, senta na minha picapê Agora, senta na minha picapê Vai, 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 vai Eu não tinha nada E você me humilhou Feche-me, gabi, sapato Mas a vida me segurou Tudo na voltas O meu carro eu comprei Os seus olhos brilharam E foi assim que eu cantei Eu disse Senta, senta Senta, senta na minha picapê Acácio Cedês Você tá na minha picapê Machuca, batera, machuca, vai Senta, você tá senta na minha picapê Eu disse Senta na minha picapê Você tá na minha picapê Joga, machuca, machuca E calma Pra que ficar nervosa Eu sou experiente Meu pai já me ensinou E também ficou contente Pra que ficar nervosa Eu sou experiente A galera da liberdade tá aí Pode ser da liberdade Ou me durar do retiro Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do pai Outra senta no colo do pai Mais uma senta no colo do pai Outra senta no colo do pai Outra senta no colo do pai Outra senta no colo do pai Calma, pra que ficar nervosa Eu sou experiente Meu pai já me ensinou E também ficou contente Tira, 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 tira Pode ser da liberdade Ou me durar do retiro Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do pai Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do pai Outra senta no colo do pai Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do pai E senta, 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 senta com vontade Olha a danada, quieta, nada, fica louvorissada Quando escuta um pagodão, ela não Se envolve, se excita, adora uma sacanagem Quando minha viola chora, ela senta com vontade E senta, 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 senta com vontade E senta, 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 senta com vontade Joga baixinho, 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 baixinho Mas o meu nome é Tutu, eu não gosto de apelido Eu fico chateado, quando tu me chamas de miro Miro, miro, miro do bobo e atiro Miro, miro, miro do bobo e atiro Miro, miro, miro do bobo e atiro Miro, 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 vai, 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 vai Miro, 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 miro do bobo e atiro Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai gostar Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, as mulheres solteiras E agora mulheres, vai Vou botar devagar A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, joga a mão pra cima, é Agora levanta a mão, só a mulher que não vai engravidar esse ano Olha assim a mulher, vai Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai gostar Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai agora, 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 vai Vou botar devagar Vou botar devagar Agora devagar Vou botar devagar Baixão, baixão, baixão Preste atenção, vem nesse passinho Quando eu mandar, desce bem devagarinho Preste atenção, o que eu vou fazer Mas quando eu mandar, você vai empinar e tremer Joga pra cima, vai, sentadinha, vai, sentadinha, vai Sentadinha, vai, sentadinha, vai Tremendo e andando, tremendo e andando Sentadinha, sentadinha, sentadinha Tremendo e andando Tremendo, 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 tremendo Tremendo, 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 tremendo Preste atenção, vem nesse passinho E quando eu mandar, desce bem devagarinho Preste atenção, o que eu vou fazer Quando eu mandar, é baixinha Aí pequena, é agora pequena, vai Sentadinha, vai, sentadinha Tremendo e andando, tremendo, tremendo Tremendo e andando, tremendo, 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 tremendo Tremendo e andando, tremendo, 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 tremendo Cidadinha, 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 cidadinha Prevendo e adando, prevendo e adando Mais cidadinha, mais cidadinha, cidadinha Cidadinha, 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 cidadinha Ô cidadinha, prevendo e adando Vite pra pá Na máxima humildade, quem gostou dá um salve, aê E aí pai, cadê paizão? Cadê papai? Cadê o paizão? Continua, é? E eu, parado no bailão, no bailão É lá com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Vai, 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 é Parado no bailão É lá com o popozão, o popozão no chão Com o popozão no chão, o popozão Suíga, 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 suíga Entre quatro paredes, ela tá vindo como a sutra Entre quatro paredes, ela tá vindo como a sutra Apostada por um pão e ten census Com o popozão na fila, ele tá vindo como a gente Quilê, suíga, suíga, suíira E ela ralou na minha peça, meu velho Já descobriu que deixa a novinha alegre Um pirulito pop, duas doses de Jack Um pirulito pop, duas doses vai Arrasta, 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 arrasta Novinha, na onda da balinha, arrasta, arrasta Novinha, na onda da balinha, arrasta, arrasta Novinha, na onda da balinha, arrasta, arrasta Obrigado, paizão, quem gostou, dá um salve, aê! Obrigado, Salvador, obrigado Obrigado, meu paizão, eu te amo toda a vida Quando você vem, sentar, sentar, sentar Pô, rapinho, velho, passa um filme na minha cabeça, bro Tu é doido Caralho Vamos balançar, vamos balançar, vamos balançar Isso é bom Tu é bom Isso é bom Um, dois, três Pô, pô, pô A Cássio Cedês Faz o coração pro canário, hein? Entre quatro paredes Ela já pretende, com a maçuda Entima, pula, pula Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta Entre quatro paredes, ela tá pipi com a maçuta E mulher solteira, ela gosta do vagabundo E mulher solteira, ela gosta do vagabundo E ser golpe, ser golpe, ser golpe E ser golpe, ser golpe, ser golpe Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mão 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 pra cima Um, dois, dois, três, quatro, quatro Tira o perno, sai do chão Tira o perno, sai do chão Vizendo, vizendo Vizendo, vizendo Tu vai ficar de perna, barra, barra Ó o posquete Tu vai ficar de perna, barra Mas ela vai jogar E bateu de frente ou de coxa Ela vai jogar E bateu de frente ou de coxa Faz o coração pro carboca Sai, 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 sai Tira o perno, sai o perno Olha depois que te enxergar De cima da minha cama Tu vai ficar de perna, barra Depois que te enxergar E se agarrar E morena gostosa Quero ir lá pra casa Fazer a quebradeira Lourada e aquietada Morena gostosa Quero ir lá pra casa Fazer o amor gostoso Na minha cama Sai, 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 sai A mais jogada E lá de frente ou de coxa A mais jogada E a gente tem que me encosta Ela vai jogar E lá de frente ou de coxa E a gente tem que me encosta Obrigado pelo carinho salvador Ela vai jogar Morena gostosa Morena gostosa Quero ir lá pra casa Fazer a quebradeira De luz apagada Morena gostosa Quero ir lá pra casa Fazer o amor gostoso Na minha cama E a gente tem que me encosta Morena gostosa Quero ir lá pra casa Fazer a quebradeira Lourada e aquietada Quebra, quebra, quebra Fazer a quebradeira Vem lá pra casa Fazer o amor gostoso Vai, po, po, po Tô, 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 tô O canário tem a senha que te deixa fraquinha O canário tem a senha que te deixa fraquinha Todo tatuado, a cara do freio Eu sou o canário Olha canário, seu marreto Esse é meu marreto Canário, seu marreto Esse é meu marreto Esse é meu marreto O canário tem a senha que te deixa fraquinho Todo tá doado, o canário tem a senha que te deixa fraquinho Calar o seu marreto Esse é meu marreto K W B B B Calar o seu marreto Calar o seu marreto Vai, papapá, faz o coração pro casado 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 Eu vou caminhar 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 Aqui só tem trabalhador Gente do bem 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 Gente do bem Gente do bem Aqui só tem trabalhador Aqui só tem trabalhador Gente do bem Aqui só tem trabalhador Gente do bem Aqui só tem trabalhador Gente do bem Aqui só tem trabalhador O que é solto e maloteiro? É solto e maloteiro Faz o coração pro Narito aí Sabu, sabu Eu não aguento mais cantar, bota pra virar Ah, velho Não aguento mais não, porra Eu já cantei, bota pra virar pra caralho Não aguento mais Acácio CDs Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar, que é pra favela balançar E... Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar, que é pra favela balançar Um, dois, vai Bota pra virar, que é pra favela balançar Bota pra ver quando o que é過去 Bota, que é pra favela balançar Já sei cada cabelo Eu vou citar, vim e puero Eu já sei pra você Você Bota pra virar, Dota pra virar Bota pra virar, que é pra favela balançar um, dois, vai um, dois, vai Bota pra virar, que é pra favela balançar E assim, beijo, beijo No balanço, no balanço, no balanço do canário Vamos junto, o reino do canário No balanço, no balanço, no balanço do canário Bota pra virar balanço, bota pra virar que é prazer Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar Faz o coração pro canário aí Bota pra virar, bota pra virar Abre aí, abre aí, é pra eles passarem, abre aí, vai É eles que comandam, abaixo de Deus, é isso que eles querem, aí pronto A, a, abre, 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 abre A, a, abre, 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 abre Olha as costas, olha as costas ali, olha as costas Aqui só tem trabalhador, gente do bem 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 Show, 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 show Bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar É no balanço, no balanço, no balanço Bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Sai do chão, 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 as mãos Pongo! Largo do rosário! Beijo! Boa noite com Jesus. Olha as costas aí, ó. Abre, abre, abre... Abra, olha as costas em isso, abre, abre aqui, abre ai Abre, vai, po, 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 sai do chão, sai do chão A Cássio CDs 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 Se eu não vou, 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 se eu não Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Que é pra galera balsa Um, dois, três, um, chão Bota pra virar 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 Enquanto nós se enfrentamos, não precisa te assustar É o balanço que tem na rua Ele não sabe dançar de balanço, não importa que a ciência não sabe Tira o pé na sala do chão É o balanço pra virar de novo O balanço pra virar de novo O balanço pra virar Vai cá, pé, 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 pé Vai cá, pé, 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 pé Vai no balanço, no balanço, no balanço, no calanço O balanço pra virar de novo O balanço pra virar de novo E aí baixinho, beijo meu rio, obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho toda a vida, baixinho Eu sou canariano! Eu sou canariano! Bota pra virar, quebra a galera balsar, baixinho, baixinho, o que é isso aí no fundo? Beijo gente, boa noite com Jesus, Deus abençoe, obrigado pelo carinho vida, faz o coração pro canariano, faz o coração aí Que delícia, que delícia! Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar, quebra a favela, ba no chão! Bota pra virar Bota pra virar! Bota pra virar! Bota pra virar! Vem pra favela, bala o saco! Bota pra virar! Abre aí, viu? Bota pra virar! Vem pra favela, bala o saco! Bota pra virar! Um, dois... Vai pra papai! Não dá pra virar, tira o pé, sai do chão Quero, pera, 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 per Aqui só tem trabalhador 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 Amor 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 Quebra Obrigado pelo carinho Amor 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 Tem mulher solteira aí Tem mulher solteira aí Amor 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 Tem mulher solteira aí Tem mulher solteira aí Eu vou fazer uma lâmpada gostosa pra você mexer Eu vou fazer uma lâmpada gostosa pra você mexer Eu vou fazer uma lavara Bla, yol, yol, yol container Red Improvável Isso é bom, isso é bom Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Meu amor, meu amor Isso é bom, isso é bom Faz o coração pro canário aí Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Eu vou fazer uma lavada, eu vou fazer uma lavada Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau